Vamos chamar Carlos Bruno Silva Barbosa. Uma salva de palmas. Bem, boa tarde. Eu sou Carlos Bruno, eu tenho seis livros publicados, vim de Valença. A partir de um dos últimos brindes eu tenho vindo. E como a homenagem é para o Dia do Rock, eu pensei num artista que hoje em dia ele também desempenha uma grande contribuição para o MPB, que é o nosso Arnaldo Antunes, que foi dos Titãs. Aí é um poema meio concretista, refletindo aquela fase do Cabeça de Dinossauro, se chama Cinto. Um cinto segura minha calça, um cinto mantém meu pudor. Um cinto que todo mundo usa, um cinto de qualquer um, um cinto comum. Um cinto apaixonado por mulher de cinta-liga. Um cinto que todo mundo tira na hora de fazer amor. Um cinto pelas ruas, um cinto como qualquer outro. Um cinto único, um cinto comum. Um cinto que não vem do verbo sentir. Um cinto que segura o sentimento. Um cinto que todo mundo perde entre quatro paredes. Um cinto que todo mundo recebe. Um cinto que ninguém quer receber. Para o Arnaldo. Eu que não fumo, querido cigarro, eu que não amo você, me envelheci dez anos ou mais nesse último mês. E eu que não bico, perdi um conhaque para enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. Sente saudade, vontade de voltar. Fazer a coisa certa, aqui é o meu lugar. Mas sabe como é difícil encontrar. A palavra certa, a palavra certa, a hora certa de voltar. A porta aberta, a hora certa de chegar. E eu que não fumo, querido cigarro, eu que não amo você, me envelheci dez anos ou mais nesse último mês. E eu que não bico, perdi um conhaque para enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. O certo é que eu dancei, sem querer dançar. Agora já nem sei, qual é o meu lugar. De noite sem parar, procurei sem encontrar. A palavra certa, a hora certa de voltar. A porta aberta, a hora certa de chegar. A hora certa, 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 a hora certa. Aplausos